Música Fala rapaziada do canal Policofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente está trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10 Pesadíssimo, o grande clássico aí do canal Eise vs Nicolai, vão estar se enfrentando aí em mais uma FT10 Então, se possível, já deixa aquele like Se você não é inscrito no canal, se inscreva E no final do vídeo, comenta aí o que você achou O seu comentário, ele é muito importante Deixa a sua opinião, o que você achou a respeito da FT, beleza? E é isso, a gente vê que o Eise está jogando com Fox, Seth e Xiangfei Trio tradicional, esse é um dos trios aí Que ele utiliza quando ele está jogando contra o Nicolai Nicolai jogando com Ka, Iori e Kyo Começou aí com um personagem que ele não joga com tanta frequência Que é o Iori, ele tem um Iori muito bom Mas não é um personagem que ele joga com tanta frequência Eu percebo que alguns jogadores que jogavam com o Iori na clássica Nessa COF é que eles não jogam tanto com ele Não sei o real motivo Porque na minha opinião o Iori não mudou muita coisa Eu acredito que ele está até melhor do que na COF clássica Então, eu não sei o real motivo aí De algumas pessoas não utilizarem ele Tem alguns personagens aqui que se comparar da clássica Está melhor até E mesmo assim não é tão utilizado Outro também que eu percebo é a Iori A Whip, eu não vejo tanta diferença assim da clássica Talvez aquele CID dela foi um pouco nerfado Ficou justo aqui Na clássica ele é um pouco roubado Mas, enfim, tem muitos personagens aqui Que estão melhor do que na clássica E os jogadores não utilizam mais Também pode ser pelo fato de ter outros personagens aí Que o Ka, por exemplo Era um personagem que na clássica ninguém jogava É raro você ver um jogador de Ka na clássica Pouquíssimos Tem um ou dois aí perdidos Que eu falo assim Ka, que eu digo Ka top A gente tem muito poucos jogadores aí que jogam de Ka Já na clássica Na UEM Ele se tornou um personagem muito forte Um personagem muito bom E muito fácil de jogar Você pega o Ka da clássica com o Daquimel É totalmente diferente O boneco ficou muito fácil de jogar Qualquer pessoa pegou ele Em uma semana de treino aí Consegue dominar o boneco Então, talvez seja por esse motivo também Eu acredito que os jogadores Eles foram Eles foram assim Motivados, né? A jogar com outros personagens, né? Que não tem na clássica, né? Talvez esse seja o motivo Olha só o combo lindíssimo do Nicolai Finalizou ali com o DM Olha só Aqui na Coffee Na Coffee UEM É difícil acontecer Esse negócio Do cara fazer um Horyuki E não derrubar, né? É muito difícil O boneco tem que estar muito longe Vocês viram ali Que o Nicolai fez o Horyuki, né? E... Ele fez o Horyuki Só que não derrubou, né? Pegou apenas um hit Não derrubou Mas isso aqui É muito difícil Acontecer Aqui, né? Se comparado na clássica Cara, que isso acontece Com muita frequência, né? Aqui eles consertaram isso aí Né? Enfim A gente vê que A situação do Nicolai aí Ficou difícil Perdeu muito life aí Pra Xing Fei Olha só Conseguiu iniciar o combo De uma maneira realmente incrível Galera Olha só Essa virada Lindíssima Aí agora do Nicolai Meu Deus do céu O Nicolai é... Eu acho que Ele... Acho que não tem uma maneira Que ele não consiga encaixar Esse combo do Kiowa, né? Vocês viram ali? Ele iniciou ali De uma maneira bem diferenciada, né? Fez dois hits ali Com chute fraco Já continuou o combo E é isso aí Virada lindíssima Completando sua primeira ficha 1x0 Saiu na frente aí no placar Ambos os jogadores aí Mantendo o mesmo trio Né? Não fizeram nenhuma alteração Nem na ordem, né? E pelo que eu tô vendo Nem no trio Olha só Colocou no canto de tela Pressão violenta pra cima do K Que já está com menos de 50% do HP Fez a rasteira Tentou fazer o chá em combo Olha aí Continua indo pra cima Mais uma vez aí Pressão ferrenha Belo o CID E o Nicolai se levanta ali Arrisa com o Roryuk O Roryuk do K É um golpe excelente, né? Muito bom, mas É um Roryuk Que você precisa saber Aplicar ele, cara O Roryuk do K Não é como dos demais, né? Por exemplo, o Iori O Kyo, por exemplo, né? Que o cara pulou Você já pode fazer o Roryuk O do K, não A maneira correta De você fazer o Roryuk do K É tipo assim Quando o adversário pular Eu digo pular Porque o Roryuk É algo que a gente faz mais Quando o cara pula Não é um golpe Que você fica fazendo Toda hora no chão Então, quando o cara pula Que você vai fazer o Roryuk do K O fraco, principalmente Você tem que esperar O golpe do cara Estiver quase pegando em você Quando o cara estiver Quase encostando Aí você faz o Roryuk, né? O Roryuk do K Ele tem uma prioridade Muito grande ali No primeiro hit, né? Então, tem que saber Se é aplicado Da maneira correta Olha só Pressão violeta Aí pra cima do set Fez o Roryuk É isso aí Bela finalização O Nikolai Que parece que agora, né? Está jogando aí Colocou de volta, né? O K no trio de fato Como eu sempre falei aqui No ano de 2018 2019 ali O Nikolai Ele jogava muito, né? Com o K Depois ele deu uma parada De jogar com o boneco, né? Não ficou jogando mais Com tanta frequência E agora ele voltou A jogar de novo O Ace também, né? Está voltando a jogar Com o set aí Que é um personagem Que ele não estava mais Jogando com tanta frequência Olha só Nikolai fez o HSDM ali Que eu vi Mas não saiu O... O HSDM do K, né? Se não fizer ele certinho Ele às vezes não sai, né? Então... É... É um... É muito bom, né? A prioridade que o golpe tem É maravilhoso Mas... Acontece às vezes De não pegar, né? Enfim... Olha só a velocidade Do Ace aí Para fazer agora O combo da Shang-Fei O especial Tentou agarrar ali O Yori Que já está comendo De 50% do life Bela finalização aí Agora do Nikolai Completando mais um ponto 2x0 Se distanciando aí Para duas fichas No placar Galera Não esquece de deixar Aquele like Aproveita que a gente Está ainda no começo Do vídeo No começo da FT Deixa aquele like E não esquece De comentar também O que você achou Aqui nessa coffee Também com o Yori Uma coisa que não compensa Muito você fazer Cara Quando você faz O especial do Yori Dá para emendar depois Cara Sinceramente Aqui não vale a pena Só se você for Tipo assim Se o cara tiver com muito Ele ficar com muito pouco HP E a emenda For finalizar Só nesse caso Porque Se você analisar direitinho A emenda do Yori Aqui tira muito pouco life Muito pouco mesmo Então Eu particularmente Não gasto uma barra Com o emendando O especial do Yori Aqui Eu prefiro bem mais Guardar essa barra Para Prefiro bem mais Guardar a barra Para Sair de pressão Fazer o break Do que emendar Dessa vez O Ace jogou melhor Conseguiu ele tirar O Yori Bela pressão Agora da Fox Passou por debaixo Da magia Do K E O K É um personagem Muito completo Porque assim Com ele Você consegue Fazer um jogo Tanto ofensivo Como defensivo Então O jogador Que está Jogando com o K Ele tem a opção De escolher Se ele joga defensivo Joga ofensivo Então O bom dele É isso Na minha opinião É o personagem É o personagem Mais completo Nesse quesito Não é para menos Que os jogadores Do Japão Todos jogam com ele Porque como eles Variam Bastante A galera do Japão Eles jogam De uma maneira Mais defensiva Não todos Mas a maioria Deles Eles jogam De uma maneira Mais defensiva Porém Eles também Sabem jogar De uma forma Ofensiva Então o K É muito bom Para eles Por esse motivo Porque você consegue Jogar com o personagem Nas duas Maneiras Enfim Agora a gente tem Mais uma vez Shang-Fei Versus K Responsabilidade grande Agora para Shang-Fei Olha só Belo Bello overhead Na verdade K com 50% Do lifeways Tentando encaixar O combo Olha só Essa magia Pegou no finalzinho E ele leva O Shai em combo Olha aí Levantou para o alto Tentou fazer O Horyuki Na moral Galera Bela finalização Agora do Nikolai Com o clássico Finalizou com HSDM E E assim Completando mais Uma ficha Sua terceira ficha 3x0 Nikolai se distanciando Bastante aí No placar As FT's Entre o Waze E o Nikolai Elas estão Muito disputadas Tá sendo aquela FT Ali que Baixa até a pressão Então Tá sendo uma FT Muito difícil Eu não sei se Baixa a pressão Ou se sobe A pressão Eu sei que As FT's dos caras Tá muito Disputada E Atualmente O Nikolai Tá com um número De vitórias maior Nas últimas FT's Que eu vi A última O Waze Venceu Por muito pouco Mas O Nikolai Tem vencido Bastante também Quando não venceu Quando não vence O placar É muito próximo Ali É 10x9 10x8 O Waze O Waze Tá tendo uma certa Dificuldade Agora pra fazer Sua primeira ficha Olha só O Roryuk Da Fox Um dos melhores Roryukes Do jogo Sem sombra De dúvidas O Roryukes Dela tem muita Prioridade Um golpe Que tem uma Prioridade Realmente Incrível Não é pra menos Que os jogadores Que utilizam Fox Aplicam ele Com muita Frequência Porque sabe Da prioridade Do golpe Olha só Belo cross up Encaixou o combo Estourado E ele finaliza Com o Roryukes Com o clássico Da Fox Com o combo Com duas barras Que tira uma quantidade De HP Muito alto Olha só O macete Pressão violenta E agora do K Levantou Pro alto Bela finalização Gastou a barra Fez o DM Cara Esse overhead Do K É complicado Muito rápido Chega a ser Até roubado As vezes Esse overhead Dele É muito rápido O bom Assim É que ele Depois que você faz O overhead Não tem muito O que fazer Na verdade Só tem uma coisa Que dá pra você fazer A magia com o pé Só dá pra fazer isso Mas Que o golpe É complicado É É um golpe Complicadíssimo Bela finalização Agora do Sete Ficha favorável Pro Waze Nicolás já está No seu último Agora a gente tem Sete Versus Kyo Vamos ver se Dessa vez Finalmente O Waze Consegue Sair do zero E assim Completar Sua primeira Ficha Olha só Bela punição Com Kyo Levou pro canto De tela Levantou Pro alto E ele finaliza Com o DM É O Waze Precisava ter tirado Um pouquinho mais De life ali Com o set Cara Tinha que ter tirado Um pouco mais De HP Tirou muito pouco O que agora pode Causar até a virada Aí né O Nicolai Pode até virar O jogo Olha só O que eu falei Pra vocês Achei que ficou Muito pouco Life Aplicou Roryuk Que bela Punição Combo clássico De uma barra Olha só Mantendo Kyo No canto De tela O Waze Se afasta Tomou Roryuk Olha só Que virada Foi essa Galera Virada Lindíssima Do Nicolai Completando Mais um ponto Sua quarta Ficha 4x0 Se distanciando Aí pra Quatro fichas De diferença Na moral Que Virada Foi essa O problema Foi o set Não conseguiu Fazer muita coisa Não tirou Quase nada Na verdade Tirou nada De HP Do Kyo E Isso aí Foi o que Complicou Bastante O que Causou A A A virada O que causou O Waze Perder Aquela Ficha Mais uma Vez A gente Tem K Versus Fox Olha só O Waze Conseguiu Defender O overhead Bela punição Esse C&D Esse C&D da Fox Ele é muito bom Pra você tirar Pressão Então quando você Estiver jogando De Fox Que o cara Estiver colocando Pressão Em você O tempo inteiro Cara Pode Apertar o C&D Tranquilo Ele corta Ele tira Pressão Muito fácil Olha só O combo Estourado Da Fox Como clássico De duas Barras E agora Que eu vi Que o Nicolai Alterou O trio Colocou O Daimon No trio No finalzinho Conseguiu Finalizar É isso aí Bela Finalização Porém Perdeu muito HP O Daimon Perdeu uma Quantidade De HP Até que Alta Muito Considerável Essa quantidade De HP Que ele perdeu Bela punição Olha só Tanto de HP Que esse combo Tira Como com uma Barra ali Olha a quantidade De life Que tirou Esse combo Olha só Tentou fazer O cross Up Mais uma Vez O set Não rendeu Muita coisa Até hoje O Waze Não conseguiu Colocar o set Dele no mesmo Nível De antigamente Para quem Acompanha ele Das antigas Sabe Que o Waze Tinha um Ele tinha um set Muito forte Inclusive Era um dos personagens Que o Nikolai Tinha mais trabalho Para enfrentar Que dava mais trabalho Até porque o set Dá bastante trabalho É um personagem Que se o cara Conseguir dominar O boneco É complicado E é um personagem Que eu particularmente Admiro muito Eu admiro muito Os jogadores Que conseguem Dominar esse boneco Porque não é Para qualquer um É um boneco Que tem um jogo Lindíssimo Olha só Dessa vez O Waze Não errou Finalizou Com o Roryu Que finalmente Ele consegue Completar sua primeira Ficha 4x1 Quebrando O Bitbuy Agora do Nikolai Que começou Jogando muito bem Se distanciou Bastante No placar 4 fichas Logo de cara Abri 4 fichas Direto Logo no No começo Foi muito bom Na verdade Para o Muito bom Para o Nikolai E para o Waze Foi um pouco complicado Enfim O Waze Saiu do zero Completou sua Primeira ficha Olha só Arriscou O Roryu Continua colocando A pressão Para cima Da Fox Belo CID Olha só Aproveitou Muito bem Ali o golpe Esse golpe Da Fox É um golpe Que praticamente Ninguém utiliza Ele é um golpe Bem Assim Não vale muito a pena Você fazer Dependendo Do momento Olha aí Colocou no canto Bela punição Com a Fox E ele finaliza Com o Roryu Que finalização Sensacional Olha só O Shine Combo Aplicou ali o D Olha a distância Que puxou Esse especial Do Daimon Na moral Meus amigos Mas só puxou ali Também porque o Waze Fez o golpe Ele deu um Golpezinho ali Foi por isso que Puxou Se ele não tivesse Feito nada Acho que não teria Pego Estava bem distante É isso aí Finalizou muito bem Atropelou Agora o Daimon O Sete Passou o carro Essa aqui Na minha opinião É uma luta Boa para o Sete Eu acho que É uma luta Favorável para o Sete Enfrentar o Daimon Olha aí Conseguiu agarrar Puniu muito bem Belo combo do Sete Continua indo para cima E ele arrisca ali O Roryu Olha só Combo lindíssimo Agora do Sete Combo clássico Na velocidade Da luz ali E o Waze Não perdoa Fez o especial Na cara do Kyo Nossa Olha só Que que é isso Galera O golpe pegou ali No finalzinho Nas costas do Sete E conseguiu finalizar É isso aí Ponto para o Waze Completando sua segunda Ficha 4x2 Se distanciando Agora diminuindo Na verdade A diferença no placar Para duas fichas De diferença Galera Na moral Você que está vendo o vídeo Deixa o like Essa é uma FT Muito Complicada É o grande clássico Aqui do canal Então Deixa o seu like Aproveita que a gente está Ainda no começo Quase na metade Deixa o like Para você não se esquecer E você que acompanhou Os vídeos aqui no canal Há um bom tempo E não é inscrito ainda Se inscreva A sua inscrição Ela é muito importante Então se inscreva Deixa o like Ativa o sininho também Para você não perder Os próximos vídeos A gente tem tentado Trazer vídeos aí Pelo menos duas vezes No dia Quer dizer Dois vídeos por dia Olha só Bela punição Agora com a Fox Continua colocando o Diamond Para as pressões Para cima do Diamond Fez o combo Finalizou muito bem É isso aí Finalizou ali De uma maneira incrível Pulou para trás Fez o golpe Bela finalização E é isso aí E agora A ficha fica favorável Para o Ace Ele conseguiu levar O primeiro ali É bem provável Que o Nikolai Vai muito em breve Tirar esse Diamond Ele não está conseguindo Colocar jogo O Diamond O Diamond também É mais um personagem Do qual ele não joga Mais com tanta frequência Como antes Mas cara No caso do Ace E do Nikolai Não tem como Os caras jogam Com muito boneco Eles jogam Com um número De personagens Muito grande Então Não tem como Estar jogando com todos Ao mesmo tempo Com frequência Não é que nem a galera Do Japão Que joga só com aqueles Três ali Então A galera de Tyon Eles jogam com muitos Bonecos Então É normal mesmo Acontecer de baixar Um pouco o nível Com um ou outro ali Porque como eu falei Não dá para jogar Com todos Com a mesma frequência Eu sou uma pessoa Que assim Eu apoio totalmente Esse lance De você aprender A jogar com Outros personagens Existem pessoas Que jogam sempre Com os mesmos ali Cara Assim Você tem que ter O seu trio Tem que ter Aqueles três bonecos Que você fala Esse aqui é o meu trio O meu trio oficial É os meus melhores bonecos Tem que ter Você tem que ter um trio fixo Porque também tem gente Que não tem trio Toda hora o cara Coloca um boneco diferente Ou joga com dois E não sabe O terceiro boneco Você tem que ter Três bonecos ali Que você treina Que você treine E tente desenvolver O máximo com esses três Mas cara Depois que você tiver Feito isso Tenta dominar mais Alguns personagens Tenta pegar mais alguns Ali para jogar Porque o que acontece Coffee é um jogo Que muitas vezes Acontece do cara Pegar o seu jogo Você está ali na FT E aí o cara Pega o seu jogo E acabou Ele meio que Consegue saber Tudo que você vai fazer Parece E nessa situação O que vai te ajudar É você Trocar o boneco Colocar bonecos Diferente Isso daí pode Fazer total diferença Numa FT Então é De extrema importância Você aprender a jogar Com mais bonecos Fora o seu trio Olha só Arriscou HSDM Muito esperto Ali agora o Waze Aí não dá Ali ele vacilou Não tinha como não Olha isso Bela finalização Completando mais um ponto O Waze Sua terceira ficha 4 a 3 Está agora Um ponto De empatar A FT Essa é uma FT E o Nicolai Tem que ficar ligeiro Pode tomar a virada O Waze agora está A um ponto De empatar E ele que começou Logo saindo na frente Olha lá Aqui o que eu falei Para vocês Já tirou o Daimon Colocou o Iori novamente Afinal de contas O Iori Estava tendo um desempenho Bem melhor com o Iori Do que com Com o Daimon Não sei nem Por que ele trocou Olha aí Pressão violenta Agora do Waze Para cima do Iori Fica preso No canto de tela Belo CID Olha só O Nicolai Começa a reagir Ambos aí foram Para o meio de tela O Waze já encheu Duas barras É óbvio que ele vai Tentar levar o Iori Sem gastar essas barras E conseguiu O que ele queria Levou o Iori Encheu quase Três barras Onde mais uma A ficha está Totalmente favorável Para ele Podendo aí Completar a quarta Agora né E assim Empatar o jogo Olha aí O que eu falei Para vocês Combo estourado Lindíssimo Finalizou aí Com o Horyuki Aplicou ali Um CID Violentíssimo Para cima da Fox Olha aí O Horyuki Belo Overhead Agora com o K Olha isso O Horyuki Impressionante O Waze fica preso No canto de tela E finalmente O Nicolai Conseguiu vencer Atropelou Agora A Fox Nesse finalzinho Colocou no canto Pressão Pressão muito forte Ali do K Olha só Tentou colocar No canto O 7 Não conseguiu Está tomando muito dano O Waze Já está com quase 50% E olha só Como ele finaliza Cara Eu particularmente Não sou Eu não opto Por fazer um jogo Extremamente ofensivo Eu não sou aquele cara Que vai para cima O tempo todo E também não sou Aquele cara Que é defensivo demais Eu prefiro focar Na jogabilidade Eu tento fazer um jogo Da maneira mais equilibrada Possível Então assim Para mim Os estilos de jogos Que são mais eficazes Se tratando de jogadores asiáticos Eu diria que é sem dúvidas O Waze O Balzi O Cap Também é um jogador Que eu gosto muito São os jogadores Que na minha opinião Tem os estilos de jogo Que eu mais gosto Porque é bem equilibrado Ataque Defesa Os caras Eles atacam no tempo certo Defendem na hora certa Então Eu opto Por esse estilo de jogo Mas eu admito Para vocês uma coisa Que o estilo de jogo Mais emocionante Não tem como É o do Nicolai Sem sombra de dúvidas Esse estilo de jogo De pressão O tempo inteiro Indo para cima Fazendo combo É sem dúvidas O estilo de jogo Mais bonito De se ver É aquele jogo Que causa mais emoção Então o Nicolai Xiao Zhan Também Enfim Os jogadores Que tem esse estilo De jogo New Lang Também Sem dúvidas São aqueles Que causam mais emoção É incrível Eu admiro muito E confesso Que é um jogo Muito bonito De se assistir O jogo do Nicolai Jogadores que jogam Que nem ele Porque assim Coffee é um jogo Na minha opinião Um jogo de pressão Um jogo de combo Então fica muito bonito Os caras que jogam Assim Como eu falei Eu não opto Por esse jogo Eu fico ali Para mim O que é mais eficaz É o jogo do Ace Do Balzin Eu prefiro Esse jogo Aprender a jogar Dessa maneira Mas Cara O do Nicolai Do Xiao Zhan É um jogo Lindíssimo Porque Os caras Além de fazer Um jogo Muito bonito Eles também São muito fortes Porque o Nicolai Cara Ele é pressão O tempo todo Mas ele joga muito É um jogador Muito forte Ele ganha Dos caras aí Que não vão Para cima O tempo todo Igual ele Então além De ter um jogo Bonito Ele ainda tem Um jogo Muito Forte Então é Realmente Incrível Não é para menos Que o Nicolai É um dos jogadores Mais queridos Aqui do canal As FT's Do Nicolai São as mais Acompanhadas É as que o pessoal Mais gosta de assistir Isso sem dúvidas E aí Quando Ace vs Nicolai Cara Aí pronto Aí não tem jeito Esse é O maior clássico Aqui do clan Não tem É impossível Não falar Que esse é o Grande clássico Aqui Ambas agora No seu segundo Personagem 7 vs K O K com menos De 50% Do life Olha só O Ace Jogando muito bem Agora com 7 Colocou o K No canto Está com extrema Cautela E olha só O 7 Passou por dentro Do fogo Conseguiu finalizar O K O que agora Deixa a ficha Totalmente favorável Para o Ace Olha só Aquele combo básico Ali do Kyo Aquele combo clássico E ele finaliza Com o SDM Olha a quantidade Absurda De life Que foi Esse combo Onde mais uma vez O Onde mais uma vez O 7 Não fez muita coisa Ali Porém O Xang Fei Colocou o Kyo No canto Tentou manter a pressão Olha só O overhead Aproveitou O finalzinho Da barra Meus amigos Com o clássico Do Kyo Aproveitou muito bem Ali a barra O Ace Arriscou o SDM E o Nikolai Conseguiu escapar Mais uma vez E Tomou a virada De novo Do Kyo A mesma coisa Aconteceu Que na ficha anterior O Kyo Conseguiu virar E assim Mais uma vez O Nikolai Se distancia no placar Para 6x3 Três fichas de diferença A situação do Ace Vai ficando complicado Vai ser difícil Para ele Conseguir se recuperar Ele tinha se recuperado Mas agora o Nikolai Se distanciou de novo Olha só A pressão Para cima Do Yori Que já está Com 50% Do life Belo combo Do Yori Combo lindíssimo Esse aqui É um combo Difícil de fazer O cara Precisa treinar Bastante Para fazer Esses combos Do Yori Na verdade São combos Muito bonitos Mas que não São tão simples Assim Olha só O Horyuki Na moral Galera Olha esse golpe Da Fox Como pegou Ali Cara Jogar Jogar contra Fox Também É complicado É um boneco Bem chato De você enfrentar É um boneco Que dá muito trabalho Olha isso Bela punição Agora fez O Horyuki É isso aí Conseguiu levar O Yori Não perdeu Não perdeu Quase nada De HP Agora a gente Tem aí 7 Versus K Ambos os jogadores No seu segundo Personagem Olha só Fez o Horyuki Belo Horyuki Novamente Agora do K Olha isso Por essa O Nikolai Não esperava Esse especial Do 7 Ficou muito legal Esse DM dele Ficou muito top Eu não lembro Acho que ele já tinha Esse golpe Esse golpe não Esse especial Não me recordo Mas acho que já vende Alguma outra KOF Não tenho certeza Mas é muito bom Ele parece bastante Com o Dakazumi Uma coisa interessante Aqui nessa KOF Foi que Alguns especiais O boneco não brilha Então ele faz Só o especial Ali Ele não faz Aquele brilho Aí o cara nem sabe Que foi um DM E é por isso Que muitas vezes Ele acaba caindo Bela punição Agora com o 7 Fez o especial E o 7 Com 3 barras O Kyo Com 2 E o Ace Consegue Finalizar Lindissimamente Com o HSDM Do 7 Ali Muito top Esse HSDM Dele é muito legal Inclusive Inverte totalmente A defesa Na verdade Os comandos Ali do cara Isso é algo Realmente incrível Também Eu achei muito top Essa ideia Dos caras Esse HSDM Ficou realmente incrível Enfim O Ace Completando Sua quarta ficha 6x4 Se distanciando Agora Diminuindo o placar Na verdade Para duas fichas De diferença Galera Estamos um pouco Mais da metade Da FT Você que ainda não deixa o like Deixa aquele like E comenta aí também O que você achou Seu comentário Ele é muito importante Olha aí Combo Combo básico Da Fox Porém muito eficaz Tira muito HP Olha só O Yuri Com muito pouco Life O round está sendo Muito difícil O Ace arriscou Ali o Horyuki Acabou não dando Muito certo Como esse Horyuki É um golpe Muito forte Os jogadores Normalmente Acabam abusando Do golpe E aí Por esse motivo É que eles Acabam Quebrando a cara Abusa demais Do golpe E aí Às vezes o cara Consegue defender E não tem jeito Olha só Errou o combo Na moral Se ele não faz A rasteira do Yuri Ali Tinha tomado Punição severa É isso aí Ainda tirou Uma quantidade de HP Muito alta Do 7 Agora a gente tem aí 7 Versus K Ambos no seu segundo Porém O Ace com 50% Do HP Olha só Fez ali o Chain Combo Bela punição aí Pra cima do 7 É Finalizou muito bem E é isso Ficha favorável Agora pro Nicolai Está no seu segundo Ainda O Ace já está no último O K Com o Life cheio Essa ficha Complicou bastante Pra ele Olha aí Aplicou o Horyuki Olha isso Cara Se pega Se ia ser épico Se o Ace tivesse Esperado mais um pouquinho Eu tivesse ido um pouquinho Mais pra frente Eu acredito Que ele teria conseguido Fazer o especial Olha aí Aplicou o Horyuki Bela punição aí Agora com a Chang Fei Arriscou o Horyuki Conseguiu finalizar É isso aí Horyuki Lindíssimo do Kyo Bela finalização Esperou No início do round Já aplicou o Horyuki Na cara da Chang Fei Bela finalização E assim Nicolai completando Sua sétima ficha 7x4 Está cada vez mais próximo De mais uma vitória Cada vez mais próximo Do match point E a FT está pegando fogo Mesmo o Nicolai A três fichas aí na frente Está muito difícil Muito disputada Belo Horyuki da Fox Novamente Olha aí Conseguiu agarrar E a pressão continua Pressão ferrenha Para cima da Fox Mais uma vez O Nicolai tirou o Iori Colocou o Diamond no trio Não sei por que Da mudança O Iori acho que Estava encaixado melhor Ali né Mas Fez a alteração Olha aí Continuou colocando A pressão Para cima do Diamond Bela finalização Aí Arriscou o Horyuki E é isso aí Finalização lindíssima Jogou muito bem Agora a gente tem aí Fox vs. Ka A Fox ficou na alma Aí não tem jeito Quando o boneco está Quando acontece isso Quando fica com aquela Quantidade ali de life Praticamente O cara já sabe Que vai perder Tem várias coisas aqui Que abalam um pouco O psicológico É quando o seu boneco Fica na alma Quando o cara Chega no match point Tudo isso São momentos aí Da FT Onde Acabam mexendo um pouco Com o psicológico Do adversário Quando o cara Toma placar também Placar não Quando o cara Se distancia muito Você está jogando Contra o cara O cara faz 4, 5, 6 Na sua frente Querendo ou não O jogador já fica Um pouco abalado A maioria deles Ficam abalado Esses são pontos aí Da FT Que acabam interferindo Bastante no psicológico Olha só o Horyuki Da Shang-Fei Um dos melhores Horyukes também Mais uma vez Ele aplica o Horyuki Finalizou muito bem Galera Olha aí Vocês viram o que aconteceu Ali cara O boneco ficou de costas Esse lance Das costas aí É um problema Muito grande Aqui nessa KOF Isso é algo Que tinha que ser Arrumado Tinha que ser balanceado Esse negócio aí Cara Do boneco Virar de costas Tudo da hora Não dá Isso complica muito Atrapalha bastante Olha aí Fez a magia Da Shang-Fei Colocou o Kyo no canto O Ace muito próximo De completar Sua quinta ficha Nikolai vem pra cima Tentou fazer o overhead O Ace conseguiu Sair da pressão E ele finaliza Bela finalização aí Completando mais um ponto Sete a cinco Diminuindo aí Agora o placar Pra duas fichas De diferença Galera que tá vendo o vídeo Não deixou o like Deixa o like Você que quer que eu mande um salve Quer que eu mande um abraço Deixa aí nos comentários Que no próximo vídeo Eu farei questão aí De estar mencionando você Beleza Então Deixa nos comentários Que eu farei questão aí De estar mencionando Mandando aquele salve Se você quer que eu mande um salve Um abraço pra outra pessoa Deixa aí também Olha só A Fox fica numa situação complicada Foi pro canto de tela O Easy Se levantou ali Fez o Horyuki Olha só Tenta Manter né A pressão pra cima do K Tá difícil hein A Fox ficou na alma E mais uma vez aí O K consegue levar O K é um ótimo personagem aí Pra Contra a Fox também Porque a Fox Cara É um boneco Que se você for fazer um jogo Com ela corpo a corpo Normalmente se leva Muita desvantagem né Então É complicado Olha só Levantou pro alto Belo Horyuki aí Agora do K Continua colocando a pressão Ambos com uma barra O Easy Tomando muito prejuízo aí Dessa vez Olha só A pressão violenta Do Nikolai Como sempre aí O 7 Com menos de 50% Do life Ficha difícil pro Easy Agora ele tenta Manter a pressão também É isso aí Conseguiu finalizar Finalização muito boa Ahn O Nikolai agora vai levando De 3 por 1 né Vai levando De 3 por 1 É isso aí Conseguiu finalmente Tirar o K Depois de muita luta Depois de muita dificuldade Conseguiu aí Tirar o K Um personagem aí né Que ele tá tendo Muita dificuldade Pra enfrentar É Ahn 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 Olha só, Shang-Fei versus Diamond Waze Tentando levar o Diamond aí sem perder muito life Continua mantendo a pressão pra cima dele Nikolai no finalzinho E olha só como ele agarrou, galera Na moral, agarrou no momento certinho ali Olha só, belo especial aí agora do Diamond E conseguiu finalizar, na moral Que virada foi essa aí agora do Diamond Nikolai completando mais um ponto 8x5 Se distanciando aí agora no placar Pra três fichas de diferença E é isso aí, cada vez mais próximo da vitória Cada vez mais próximo do Match Point E aí, continua colocando a pressão pra cima do Diamond Aplicou ali o C&D Aproveitou muito bem o Counter Mais um C&D nas costas Olha só, conseguiu agarrar Ambos com menos de 50% do HP No finalzinho aí Agora o Nikolai começa a reagir Continua colocando a pressão E ele finaliza Bela finalização É isso aí Ficha favorável pro Nikolai Está muito próximo aí agora de chegar no Match Point O Waze fazendo mais uma alteração aí no trio Colocou agora o Lean É, o Waze ficou sem defesa aí agora, hein Tá tomando tudo Mais uma vez ele leva ali o agarrão do Diamond Pela terceira vez, galera Aí não Esse agarrão do Diamond, né Ele tira muito Life, né Tira muito HP Pense num golpe que tira HP Esse do Diamond, cara Esse agarrão dele aí é complicado Os golpes do Diamond, na verdade Tiram muito Life aqui, né Na maioria dos golpes aí Tira muito dano, né E outra coisa também interessante do Diamond aqui É que os seus golpes No caso, todos dão Na verdade, a maioria dos golpes A maioria dão tudo counter, né Então, isso também é algo que Deixa o boneco muito mais forte, cara Olha só Será que vai ser um 3x1 de Diamond? Quase que o Waze leva um strike Lindíssimo aí agora de Diamond A situação dele ficou complicada, né A gente vê que o Nikolai Meio que tá tendo um Deu uma neutralizada aí No jogo do Waze, né Ele tá tendo o domínio aí da partida Olha só Colocou no canto Pressão continua Ótimo combo aí Agora da Shang-Fray Mais uma vez Olha só Esquivou no momento errado Aí não Esquivou no momento errado O Nikolai conseguiu finalizar Completando sua nona ficha Mete o point aí Agora pro Nikolai E é isso aí Se distanciando pra 4 fichas de diferença Agora está a um ponto aí, né A um degrau de conseguir a vitória Vamos ver, né Pelo menos se o Waze perder Não vai ser de placar Afinal de contas Ele já completou sua quinta ficha Se é uma FT10 E o cara não consegue chegar Nem na metade, galera Eu considero como placarzaço, né Meu O mínimo que você precisa É chegar pelo menos na metade da FT, cara Se é uma FT20 Tentar fazer pelo menos 10 fichas Se é uma FT10 Fazer 5 Pra não ser considerado aí um placar E o Waze agora colocou o Joey no trio Fazendo alterações aí no finalzinho Pra ver se Se resulta em alguma coisa Olha só Belo combo do Joey Finalizou muito bem ali Combo clássico E ele vai pro canto de tela Mais uma vez O Joey atropelando aí Literalmente, né O Diamond Tirou muito life E conseguiu finalizar É isso aí Finalização lindíssima Olha só Belo combo do Joey Joey agora com duas barras Olha só Bela punição Meus amigos Que combo é esse Lindíssimo aí Agora Do Joey, né Combo clássico aí Combo estourado Combo sensacional Tirou muito HP É isso aí Finalização lindíssima E agora do Joey Meus amigos Vocês viram isso O Waze atropelou aí Agora literalmente Um strike lindíssimo de Joey Jogou muito bem E assim Completando sua Sexta ficha 9 a 6 Diminuindo aí agora O placar pra Três fichas de diferença E é isso aí Vamos ver se o Waze Consegue mudar aí Esse resultado Se ele consegue Se aproximar aí Porque Cara, tá difícil pra ele A situação pra ele Não está fácil É Mais uma vez aí O Daimon não conseguiu Fazer muita coisa O Joey O Joey levou ali Quase de perfect Não foi um perfect Mas foi quase Olha só A pressão violenta Mais uma vez Do Waze Deixando o K Com menos de 50% Do life Olha esse Horyuk Passou por dentro Da magia Será que a gente Vai ter mais um 3 por 1 Do Joey Galera Que que é isso Que Joey é esse Cara Joey fortíssimo Olha só O Nicolai Conseguiu ali Encaixar o combo E finalizou aí Com um especial Bela finalização É isso aí Que virada de K Agora hein O Joey né Atropelando ali O K Eu achei até que ele Já ia levar mais um boneco Né Mas Conseguiu aí Virar o jogo Olha só Belo combo de Fox É isso aí Finalização muito Boa Colocou no canto De tela E agora Fish staff Mais uma vez Totalmente favorável Para o Waze Vamos ver se ele Vai completar Sua sétima Fish E assim cada vez Mais próximo Do match point Também Encaixou o combo Estourado Finalizou muito Bem aí Com o Horyuk Olha só Mais uma vez Conseguiu encaixar O combo Deixando o Kyo Numa situação Complicadíssima O Nicolai Tenta o especial O combo Ali no finalzinho Conseguiu aproveitar A barra E finalizou Com o DM Pressão continua Para cima Da Fox Mas o Waze Consegue finalizar Completando mais um ponto 9 a 7 E assim Chegando cada vez Mais próximo Diminuindo o placar Para duas fichas De diferença Galera Deixa o like A gente está no finalzinho Do vídeo No finalzinho Deve ter Você que ainda não Deixando o like A hora É agora Esse é o momento Se você não Deixou o like Deixa aí Agora que a gente Precisa muito Da ajuda de vocês Com esse like Afinal de contas É através dele Que o YouTube Divulga aí Os vídeos Divulga o nosso trabalho Para outras pessoas Beleza Olha aí Belo Tentou fazer o combo Ali com o Joey Não conseguiu Bela punição Aí agora Com o Diamond Finalzinho O Waze Tenta tirar O máximo De HP possível Esse combo Do Joey Que tira muito Life Um combo Que tira muito HP E tomou Ali a punição Pegou como cross-up Ali no golpe Do Diamond E assim Ele consegue Tirar o Joey Personagem Perigoso Olha só O combo Do Diamond Combo Lindíssimo É Será que a última Ficha Vai ser de 3x1 Porque eu acredito Que vai ser difícil O Waze Virar isso aí Eu acho Que vai ser Muito difícil Me parece Que a gente Vai ter o Desfecho Da FT Agora Olha só Tentou fazer O Shang Combo Tentou Aplicar O cross-up Nicolás Se defendendo Muito bem Olha só O combo Lindíssimo Da Shang Fei Deixando o Diamond Em uma situação Complicada Com menos de 50% Do life Olha aí Agarrou no alto Levou pro canto De tela Estourou a barra Meus amigos Será que vai ser 3x1 A última ficha O Waze Coloca no canto De tela A situação dele Vai ficando Complicadíssima E ele consegue Vencer ali Com C&D aéreo Cara Que luta foi essa Por pouco Não foi um 3x1 Agora do Nosso amigo Nicolás Na última ficha Apesar que o Waze Diminuiu bastante O placar 10x3 Se ele perder Não foi um placar Tão distante Olha aí Aplicou o C&D Pressão ferrenha Pra cima do K Ficou preso No canto O Nicolás Não quer gastar A sua única barra Olha só Fez ali O Shine Combo Deixando a Chega Ficou muito pouco Life Vitória pro Nicolás Mais uma vez Galera Isso aí Vídeo muito bom Que FT lindíssima Muito bom Os caras jogaram Muito bem Meu FT sensacional O Nicolás Está num nível Muito bom A gente tem que Entender isso O Nicolás Ele está jogando Com muita frequência Então Ele está num nível Nível muito bom Nível muito alto Ele tem jogado Com muita frequência Enfrentado bastante A galera do Japão Então Meu O Nicolás está jogando Muito bem Ele está num nível Para lá de absurdo Então Não é Se surpreender Ele está vencendo O Waze Porque Ele está jogando Muito bem O cara está Está jogando Muito bem mesmo Nível Para lá de absurdo E Foi uma FT Sensacional Como eu sempre falo Para vocês As FT Entre o Waze O Nicolás São sempre Dessa maneira Placares 10x7 10x8 10x9 Nesses últimos dias Tem sido Mais intensa Ainda As suas lutas Tem sido Bem mais Difíceis E hoje Não foi diferente Eu achei Que ia ser Num placar Mais distante Mas no finalzinho O Waze Colocou um Joey Lindíssimo Conseguiu ainda Ganhar duas fichas Sendo uma delas De 3x1 E assim Fazer 7 fichas Chegar até na sétima Deixando a vitória Com apenas 3 fichas De diferença Nicolás Jogando muito bem São dois jogadores Que eu não tenho Nada para acrescentar Não tenho O que acrescentar Os caras jogam muito Tem alguns jogadores Que as vezes Eu dou um palpite Uma opinião Mas cara Galera Ace e Nicolai Não tem o que falar Ainda mais Que esse é o maior clássico O grande clássico Aqui do canal Ace vs Nicolai Não tem jeito Então É isso São dois jogadores Que jogam Há muitos anos Já Eles jogam Há muito tempo Então Um conhece O jogo do outro Os caras Conhecem Um jogo do outro Então É de se esperar Que suas lutas Elas sejam assim Sempre muito Disputadas E galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like Se não é inscrito No canal Se inscreva E não esquece De comentar aí Beleza O que você achou Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui Tchau